Mano, caramba, Playstation, segunda vez, velho, segunda vez, mano, de novo o jogo caiu, velho, se o console não roda, não lança o jogo, mano, se o console não roda, não lança o jogo, cara, duas vezes já, mano, duas vezes, velho, que isso, mano, o jogo saiu do nada, não aguenta, eu vou ter que mudar para o modo desempenho, mano, não é possível, não dá para jogar no modo fidelidade, cara, não dá, não dá, simplesmente não dá, mano. Fui resolver o crime, acabou atrapalhando a experiência, acabei perdendo umas fichas porque parou, do nada, do nada parou, não sei o que, né, ai, bora, continua aí. Pessoal, vocês não vão acreditar, mas é a verdade, como sempre. Monstros pretos e pegajosos começaram a surgir pela cidade, repito, monstros estão na nossa cidade, se propagando por razões desconhecidas. Nós ouvimos inúmeros relatos de pessoas desaparecidas, famílias que foram separadas, amigos e entes queridos que sumiram misteriosamente. Essas criaturas, Pepe, eu cuido disso, se afasta! Tá legal, liberado por enquanto. Norma, o que você está fazendo? Por favor, só me devolve o meu filho. Nós somos o seu filho. Olha pra nós! Estamos saudáveis. Fortes. Era isso que você queria? Não era? Para ele, a gente pode te ajudar! Onde está o restante? Eu... 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 Por favor, calma. O que ele vai fazer com aquilo? Eu acho que a gente logo vai saber. Você tem que saber. O Heresy foi. O hospedeiro e o simbionte se fundiram. Eu vou dar um jeito de salvar ele. Não dá. Mas você pode parar o simbionte. Como? Matando o hospedeiro. Por favor. Salva o meu filho. Por favor. 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 Meu Deus. Spider-Man. Eu sei que você está vendo o que eu estou vendo agora. Um monte de gente está sendo atacada por essas... coisas. Tem pessoas presas dentro daquela loja. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. O que é o que é? O que é? O que é isso? O que é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá! Tenho que dar um jeito aqui e depois ir pro outro. Contagem regressiva. Ficou com medo disso, né? Deve ter alguma coisa importante pra você tentar se defender desse jeito. O que? Vamos lá? Vem cá, Marius. De onde tá vindo essa voz? Não podem chegar no núcleo. Como tá aí, Spider-Man? Eu acho que eu tô quase acabando com esse ninho. Mas, Pete, eu tô ouvindo vozes. Continua procurando meteorito. Não deixe ele te avalar. Não é o Harry que tá falando. É. Você tem razão. Me liga quando acabar aí. Você tem razão. Pois é. 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 O tempo está acabando! Não desisto jamais! Dez segundos! E é bom dar certo! Ai, deu certo! Mas o coração... Bios, precisamos de você. Ainda está aqui. Por favor. Essa coisa não está bom. Mas que... Onde é que eu estou? Você está em casa. Finalmente, você está no seu lugar. É isso que acontece quando a gente vira simbionte? Você está segura aqui. E todos os que você ama também estão. Minha cabeça! Eu tenho que achar uma saída. Por que ir embora? Nós estamos aqui. Você pode ficar. Você. O Peter. Nós. Aqui não é meu lugar, Harry! Nem o seu! Vamos, Miles! Vamos! Deixa a gente curar você. Traga o Peter. O que você está me mostrando? Junte-se a nós. O que você está me mostrando? Junte-se a nós. Eu escapei. A Hayley está em apuros. Pete! Eu vi o meteorito. Ele está embaixo da estação de metrô do Harley. Perto da ponte. Estou indo para lá agora. Vê se me espera, cara. O Harry está atrás de você. Eu tenho que ajudar a Hayley. Mas só me espera, tá? Oh! Espera aí! O que foi? Eu fui parar na mente coletiva. Eu tive a visão de um meteorito no subsolo. É. Eu estou com um pressentimento ruim. Você acha que o Harry está lá? Eu estou falando sério, Pete. Me dá 10 minutos. Você não pode fazer isso sozinho. Beleza. Me liga quando eu terminar. Desculpa, Miles. Mas eu não posso perder tempo. A entrada do metrô está ali. O Miles tem que estar certo. É onde o meteorito está. Só tenho que liberar essa ponte. Pessoal, não saia do carro. Eu não vou deixar que machucem vocês. Harry! Eu não! Eu sei que você está aqui! Eu sei, eu sei. Achei! Tô aqui, amigão! Socorro! Eu sei! Aguenta, firme aí! Eu tô indo! Aí ele vai lá e manda um... Otário! Eu sei! Aguenta, firme aí! Usually, meu destino. Yeah, pai! E aí e ai natuur. Ouviu! Quem é? Eu não queira. Eu estou esculpando. E aí? Eu tô indo ao mesmo tempo. Tchau, cara! Tchau, cara! Qual é? Qual é? Estão saindo do túnel do metrô. O meteorito só pode estar lá embaixo. Beno! Fala comigo! Tenho que ir para o subsolo, mas não posso largar essa gente para trás. Fala comigo! Dois de vocês? Agora não! Eu não tenho tempo para isso. E se... não. Anda, Spider-Man. Está quase lá. Harry! Está me ouvindo? Eu vou te achar, amigo. Estou indo! E aí, cara, no chão! Ali! O túnel do metrô! Oi! Está tudo bem com a Hayley? Ainda não! Mas você me deve uns minutos ainda! Aguenta aí! Hayley! Não! O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você é demais. Eu gosto tanto de você. E eu acho que você gosta de mim. Quer sair comigo? Para um encontro? Isso é um sim? Isso é um sim? Então, a gente vai sair. Depois que tudo isso acabar. Pete! Eu estou a caminho! Pete! Harry! Oi, aqui é o Harry. Deixa um recado. Oi, amigão. Eu falei com o Dr. Connors. Ele disse que é tarde demais para você. Mas eu sei que não é. Harry, eu mandei mal. Eu fui péssimo com você. O seu sonho. O nosso sonho. Curar o mundo. Eu sinto muito. Ai, cara. Peter. Você veio. Eu estou aqui. Você finalmente está pronto. Harry. Eu não posso. O que? Eu quero te ajudar, Harry! Não. Spider-Man, cadê você? Você desceu aí? Você estava certo. Só pode ser aqui. Ele está aqui. Foi mal. Eu não podia... Eu sei, irmã. Vou procurar uma entrada. Vai dar tudo certo. Todo mundo vai ficar bem. Eu tenho que chegar no meteorito. Eu estou tão perto. Eu estou tão perto! Eu estou tão perto! O que é isso? Harry! Harry, fala comigo! Ajuda a gente, Peter. Precisamos de você. Eu tô tentando, amigão. Eu só preciso do meteorito, tá? Eu tô tentando, amigão. Niles, eu não tô vendo uma rocha. Não? Peraí, quase chegando. Agradeço a presença, Pete. Queremos te mostrar uma coisa. Harry, o que você tá... Estamos curados. Finalmente livres. Podemos dar um dom para todos. Mas você tem que estar conosco, Pete. Curar o mundo... Juntos. Aí, moço! Não curtir. A gente tem que vazar. A gente tem que ligar para a MJ. Eu sei onde o meteorito tá. MJ. A gente tem que se reunir lá na casa da May. O que tá acontecendo aí, gente? É um meteorito por onde o simbionte veio. Ele tá usando isso para transformar a cidade. Eu sei onde tá. E a gente vai roubar ele. Hora de bolar um plano. Tô dentro. Vejo vocês em casa. Tô dentro. Última missão, hein, galera. Última missão... Última missão do modo história do jogo, hein. Tô louco. Muito bom. Tchau, tchau. Ouvintes, eu imploro. Fiquem em casa. Tranquem as portas. Prendam tábuas nas janelas. Não confiem em ninguém. A cidade está dominada por tentáculos enormes que estão saindo do solo e gerando criaturas que parecem saídas do inferno. Estamos sendo capturados, convertidos e logo vamos ser dominados. Não deixem que isso aconteça. Enquanto o governo fica de braços cruzados, meus leais ouvintes foram até os fóruns para tentar descobrir os pontos fracos dessas criaturas. Nós vamos nos defender. Todo mundo sabe que os Spiders não vão salvar a gente. Calma, pessoal! Eu cuido disso! Aguenta só mais um pouco! Toma pra um lugar seguro assim que der. Isso é muito bom! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Harry. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí Óscar Só Norman deve caminhando uma equipe atrás do Kelly E ela deixou mais do que isso em uma desatenda escutada Ai, troca Eu não vou embora sem aquela rocha E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tomara que esse seja o caminho certo. O céu. Eu tô quase saindo desse buraco. Parece que a saída é depois do helicóptero. O céu. Eu tô quase saindo desse buraco. Parece que a saída é depois do helicóptero. Eu tô quase saindo. Eu tô quase saindo. Eu tô quase saindo desse buraco. Parece que a saída é depois do helicóptero. Eu tô quase saindo. Eu tô quase saindo. Eu tô quase saindo desse buraco. Parece que a saída é depois do helicóptero. Eu tô quase saindo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Mas a gente era amigo! Meu Deus! Você vinha aqui todo dia depois da escola, e até dormiu aqui depois que sua mãe ficou doente! Não dava pra ver ela daquele jeito! Quando ela morreu, aquele dia no campo de futebol, eu tava lá! Eu sempre estive! Até a gente ficar doente de novo! Você foi embora enquanto a gente tentava sobreviver! É! Eu tava tentando te salvar! Não foi o que pareceu! Tá chegando bastante, serpente! Se a sua mãe visse a gente assim... A gente faz bem um pro outro! É o que ela sempre dizia! É! 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 Não esquece de juntar a paz. 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 Acaba com um por vez. Não esquece de juntar a paz. 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 contra a paz. Não... Não... Não esquece de juntar a paz. 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 Não esquece. A CIDADE NO BRASIL 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 O olho estiver não vai doer, Harry. O olho não vai doer, Harry. Fica calmo. Acaba com um por vez. Vou para Harry. Fica calmo. Vai acabar logo? Faz o que você quiser comigo. Eu nunca vou curar o mundo com você. Não desse jeito? O meteorito. Você tirou demais. Os aliens gosmentos são bravos que a gente pegou o negócio. Eles que começaram. Vamos levar isso para o acelerador. Jay, está ouvindo isso? E aí? Tchau, tchau. Ele tá bem, né? Vamos só tirar ele daqui. Vai, mãe, eu te cuido dele. Vai! Você não vai pegar essa rocha. Nosso futuro não pertence a você. Pode acreditar, eu não quero seu futuro. Eu tenho que chegar bem. A coisa azul deve deixar ele lente. Eu prometi, Harry, que ia lutar por você. Você não pica pra gente. Você não conhece a gente. Eu sei que você fala com a sua mãe, que nem eu falo com o meu pai. Lembra o que ela tá dizendo agora? Estamos tão perto. Saiam da nossa frente. Você não pode pegar essa rocha. Nosso futuro não pertence a você. Não pode acreditar, eu não quero seu futuro. Eu prometi, Harry, que ia lutar por você. Você não pica pra gente. Você não conhece a gente. Deixa a gente em paz. Você não vai pegar essa rocha. Nosso futuro não pertence a você. Pode acreditar, eu não quero seu futuro. Eu prometi, Harry, que ia lutar por você. Você não pica pra gente. Você não conhece a gente. Eu sei que você fala com a sua mãe, que nem eu falo com o meu pai. Lembra o que ela tá dizendo agora? Eu sei que você não conhece a minha mãe, que nem eu falo com a sua 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 mãe. Eu posso tentar com mais paíscas azuis. Eu não vou decepcionar o bicho, Harry. Ele vai ceder. Eu sou o dele também. Foi mal, Harry. Já cansei desse pesadelo. Eu vou te acordar. Caraca, mano, que jogo mentiroso, velho. Ele tava inconsciente. Inconsciente não. Ele tava imobilizado. Nossa, mano. Eu tenho que voar se eu quiser derrubar ele. Ele deles. Ele tem um sentimento. Eu prometi, Harry, que ia lutar por você. Você não liga pra gente. Você não conhece a gente. Eu sei que você fala com a sua mãe que nem eu falo com o meu pai. Lembra tudo o que ela está dizendo agora? Eles estão perto. Eu não vou decepcionar o Pete, Harry. Ele vai entender. Eu só entendo bem. Foi mal, Harry. Já cansei desse pesadelo. Eu vou te acordar. Eu vou fazer de tudo pra te afastar dessa coisa. Sai da nossa frente, Maios. Eu vou te afastar dessa coisa. Mario! O Pete não precisa mais de você. Ele tem a gente agora. Eu vou te afastar dessa coisa. Eu vou te afastar dessa coisa. Eu vou te afastar dessa coisa. Você não está fazendo isso pelo Pete. É por você mesmo. Você está atrasando por mim. Você não está fazendo isso pelo Pete. É por você mesmo. Você está atrasando por mim. Você roubou ele de nós. Roubei ele. O que você está falando? A floresta. Nós tentamos o que você fez. Harry! Mano, é o simbionte que está falando. Não você. Você estava com ciúmes. Você não está fazendo isso pelo Pete. É por você mesmo. Você está atrasando por mim. Você roubou ele de nós. Roubei ele. O que você está falando? O que você está atrasando? Você está atrasando por mim. Você estava com ciúmes. Por isso, você parou a gente. Eu acho que eu estava. Mas o Pete não era o Pete. Você se ajudou a gente. Quem é melhor não tem nada a ver. Eu só prefiro você sem esse alienígena maluco. Você não tinha cortado as asas dele? Eu não ligo se você gosta de mim ou não. Eu estou aqui por você. Você pode não estar percebendo, mas a gente não é tão diferente. O Pete fica melhor sem você. Todo mundo. A CIDADE NO BRASIL Você estava com ciúmes, por isso separou a gente Eu acho que eu estava, mas o Pit não era o Pit Você se acha melhor que a gente, não é? Quem é melhor não tem nada a ver, eu só prefiro você sem esse alienígena maluco Eu não tinha cortado as asas dele Eu não ligo se você gosta de mim ou não, eu estou aqui por você Você pode não estar percebendo, mas a gente não é tão diferente O Pit fica melhor sem você Todo mundo fica Vou acabar com isso Provações O que é isso? Oji! Harry? Peach? Me defolgue, meu amigo! Nós somos o seu amigo. Muito bom, velho! Muito bom! O que está acontecendo? Aguenta firme, amigão! Por favor! Não! Deixa ele! Vai, Miles! Batalha em dupla! Vamos! 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 Pronto pra acabar com isso? Quase! Vamos! 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 Tá pronto! Vágo! Quando é pra amar aqui! Agora! Tô! Não, 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 não. 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 Eu não sei se vai dar certo, mas eu tenho que tentar. Eu não sei se vai dar certo. 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 Harry. O posto está fraco. Eu não sei se vai dar certo. 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 Você falou com o Miles sobre... Ainda... não. Tá pronto? Eu tava querendo te falar uma coisa. Quer dizer, a gente se fala o tempo todo. É muito bom falar. Peraí, gente, só um minuto. É muito bom falar. Conversas boas. Eu só não falei pra você o que eu devia ter falado pra você. Pete. Calma aí. Eu vou começar de novo. Deixa comigo. Cuido da cidade. Vai lá, seu Peter Parker, um pouco. Você tem certeza? É uma... É uma cidade grande. Eu dou conta. Mas eu ainda vou te ligar pra pedir conselho. Você não precisa. Agora não, mas... Vai chegar a hora. Eu tô aqui pra você. Sempre. Meu irmão. Até mais. Eu tô aqui. 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 100%, né? Que eu vou fazer o 100%, né, mano? Amanhã a gente tem o dia inteiro aí pra gente tá tentando trabalhar nisso, né? Eu acho que vai ser o tempo ideal pra gente tentar fazendo tentar completando tudo, né? Acho que amanhã a gente consegue completar tudo. Amanhã e sexta-feira. Vai dar tempo de você, vai dar tempo de você. Mano, mas muito bom, cara. Que jogaço, velho, que jogaço. O jogo é absolutamente incrível, mano. Eu adorei, eu adorei. Teve os bugs, teve aqueles bugs lá, bem chatinhos, né? Que atrapalhou um pouco a experiência, atrapalhou a experiência, né? Mas, né? O jogo em si, ele é muito bom, mano. Muito bom. Tanto ele quanto o Starfield. Eles concorrem a game do ano? Eu acho que não concorre. Quer dizer, concorrer até concorre, mas vencer, eu acho difícil, né? Vencer o game do ano. Por conta disso. Se bem que também, esse got aí é meio complicado, cara. Mas por mim, eu dava tanto pros dois, tanto pro Starfield, quanto pro outro, pro Spider-Man. É difícil dizer qual eu gostei mais, porque eu gostei bastante de Starfield também. E esse aqui foi muito bom, entendeu? Por eu gostar de Spider, eu daria pro Spider, né? Porque eu gostava muito do Homem-Aranha desde criança, né? Mas Starfield também foi muito bom, cara. Que incrível, velho. Não, foi espetacular, velho. Foi espetacular essa série, né? E vamos continuar aí. Vamos continuar aí. A gente tem tempo ainda. 42, 27. Dá pra gente continuar ainda. Vamos agora tentar completar as missões secundárias, né? Break this e libera a missão da Yuri. Eu vou deixar só rolando aí, galera, que eu vou no banheiro e já volto, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E galera, a missão do Venom, o boss final do Venom, eu achei até que tranquilo. Não foi tão difícil assim. Não foi tão difícil assim. Eu esperava que seria mais difícil por se tratar de boss final. Eu achei que seria mais difícil. Se bem que, no primeiro, o boss foi fácil. Eu acho que o único difícil mesmo, é porque também joguei no espetacular, né? Aqui. Mas eu acho que no Mais Morales. Eu acho que o único que foi difícil mesmo foi o do Mais Morales, né? Que é a boss da menina lá. Ele foi, tipo, bem complicado, né? Tipo, quer desviar pra caramba ali, né? Eu achei ele mais difícil que o Venom. Mas o Venom é muito bom, cara. Eu gostei do vilão. E é uma dificuldade ideal, né? Uma dificuldade gostosa de se jogar, né? Mas não foi difícil. Isso que eu quis dizer, não foi difícil. Enfrentar o Venom, né? Que é o boss final. Mas é isso aí. Bora lá, mano. Continuar aí. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Atos Moralidades Oi Miles, Henry Esse é o Albert Oi, é um prazer Conhecer vocês Essa é a minha filha Acende Opa, não, peraí Cindy, não, eu conheço você de algum lugar Ah, não, peraí Peraí, 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 deixa eu lembrar Parabéns, você conquistou a principal Peter e o Miles Continuar a aventura, agora você pode começar Uma nova aventura na dificuldade suprema Ah, beleza A dificuldade suprema deve ser top Peraí, peraí Ei, rapaziada, é essa mesmo que eu tava pensando A Cindy é uma Spider também, né Ela ficou me lembrando uma Spider, pode crer Que é a minha japonesinha Cara, muito louco, velho, muito louco Só fui confirmar só se era realmente Caraca, mano Que da hora, velho Então no próximo provavelmente vão ter três Não só dois, mas vão ter três Spider Que da hora, mano Bom, agora vamos terminar as missões, né Que tava pendente, né Fazer isso aqui Bem-vindo de volta, Danny Clube Conseguimos Sobrevivemos ao impossível Derrotamos uma invasão alienígena E fizemos isso juntos Como heróis Os Spider lideraram E os cidadãos de Nova York Encararam o desafio Hoje eu tenho prazer de falar Com uma dessas heroínas Ela é autora, jornalista E uma motociclista ávida Bem, as boas-vindas a Mary Jane Watson Valeu, Dênica E pode me chamar de MJ MJ? Olha, eu devorei o seu... Não, Mary Jane Que MJ e o quê? Ah Obrigada por mostrar ao mundo Mary Jane Bora Fiquei sabendo que vamos ter mais obras suas Em um novo projeto Você pode falar mais sobre ele? Claro Eu ando pensando muito no que é importante de verdade É nada como uma invasão alienígena Pra fazer você pensar na vida, né? Sei bem como é E eu percebi como a verdade é importante Eu comecei um podcast chamado O Novo Normal Não sei aonde Nova York vai parar Mas eu tô ansiosa pra descobrir Agora eu vou botar um pouco na... Na... Modalidade de desempenho Beleza, galera? Né? No modo desempenho Quero ver como é que vai funcionar aqui Eu vi com... Todos vocês... Eu não sei sejam mais... Eu não quero ficar assim.. Eu não vou botar um vez... Eu não vou botar uma vez... Eu não vou botar um vez... Só eu não vou botar um pouco... Eu não vou botar um pouco né? Vamos lá. Caraca, sempre de FPS é muito louco, mano. Ô, louco! Olha quem tá aí. Caraca, Yuri, na moral, velho. Vai, Yuri é da hora, mano. Ô, peraí, né? Ô, agora, né? Agora, tem que ser agora. Finalmente a gente pode usar. Já tô com mais morales, Liza. E que pena, porque eu já tô com mais morales, ué. Entendi. Não. Que não? Que não? Bora, deixa eu ver. E vamos usar o traje do Spider também. Spider Assassin's Creed. Cara, o preto é muito louco. Deixa eu ver. Tem esse branco, tem esse azul, tem esse preto. Só que o do Miles não é preto, peraí. Deixa eu dar uma mudada aqui. Deixa eu ver qual cores estão disponíveis pro Miles. Tem esse, o padrão, né? Tem esse azul, tem esse branco. Ah, vou usar o padrão dos dois, né? Vamos usar o padrão dos dois. Aí depois a gente volta. Normal. Aê, finalmente, cara. Usando o traje Assassin's Creed. Bora lá. Cara, muito top, véi. Muito top. 120 FPS, galera. Muito louco. Não, tá muito rápido isso aqui, véi. Tá absurdo. Denúncia de crime. Outro? Mano, a cidade não para, véi. Toda hora tem um crime diferente, véi. Vamos lá. Eu quero ver o fechamento da história da Yuri, né, mano? Eu quero ver o fechamento. Essa festa é particular? Vamos em pau, Muldra. Foi imundíssimo. Caraca. 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 Que isso? Um golpe, véi. Aqui, no caso, é melhor o Peter fazer essa missão. Vamos fazer a missão lá do Miles. Ver 100% do jogo, né, mano? 100% não. A platina, no caso... No caso, a platina do jogo. Mas é claro, galera, agora a gente já pode voltar pro Genshin, pro Thor, tá? Mas a gente vai tá fazendo essa aqui separada. Antes de começar a voltar pro God of War, tá, gente? Vai tá platinando o jogo antes de voltar pro God of War. Mas já pode voltar pro Genshin e pro Thor, tá? Que a história principal, principal do game, a gente já fez. Agora é a platina. Tanto que eu não trouxe a platina de Kena, mas eu tô pensando em trazer aqui a platina do Spider-Man. Pensando não, vou trazer, né? A platina do Spider-Man. Pra vocês acompanharem comigo, né? Vamos lá, vamos ver. Mas é que, mano, o jogo é muito bom, velho. Bom demais. O Lewis foi pego pela polícia. Não tem saxofone nenhum. Vocês que marcaram isso aqui! Não, não marcamos. Cadê o nosso dinheiro? Cadê o saxofone? Terry? O doador do museu? Melhor acabar com isso aqui e conversar com ele. Melhor dar um jeito nesse bando aí antes que machuquem alguém. A gente tá cheio de não receber o pagamento. A gente não trabalha de graça. Tô achando que a gente tem que deixar mais claro. Com umas pancadas. Opa, espera aí um pouquinho. A gente nunca devia ter confiado em você. Nem sei por que... O que ele tá fazendo aqui? Cadê o jogo com as armas pesadas? Ainda não chegaram! Spider, me ajuda! A gente não queria recuperar o que foi roubado no museu. Não é verdade. Eu posso explicar. Deixa esse papo mais longo pra depois. Vai, cuidado! Bom, acho que agora acabou. Bora falar com o Darren pra entender essa história. Ah, obrigado, Spider-Man. Eu garanto que tem uma explicação bem plausível pra isso. Pareceu muito suspeito. Quero ver quando a vereadora Moralia souber que você tava no meio. O Leon chegou! Hora de pulverizar a aranha! Darren, pra trás! Dizem-o! 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 Darin? Tá de brincadeira? Ele tava bem aqui. Tô com o número dele. Parece que ele tá perto. Bandidos na cola do Darin. Eu não culpo eles. Eles querem a grana. Quem é esse? É o Luis. Darin, para o carro. Spider, pode pelo menos tirar esses caras da minha cola? Você não tava tentando recuperar nada. Eu sei que você é o mandante do roubo. Eu me importo com esses objetos. Você fingiu que se importava. E aí roubou o museu. É a história dessa comunidade. É a história da minha família. Não espero que você entenda. Eu acho que não sou eu quem não entende. Bora acabar com os outros bandidos antes. Eu tenho que acabar com isso e jogar esses caras na cadeia. Incluindo o Darin. Quase. Acerte ele com tudo. A polícia tá vindo. Tenho que alcançar o Darin. Ah, você ainda tá aí? Olha, o meu pai foi um dos produtores musicais mais bem sucedidos no mundo. Ele foi produtor de metade dos artistas daquele museu. Bom pra ele. Agora para o carro e me diz onde estão os outros itens. Ainda bem que eu lembrei. Qual era o freio. Melhor eu tirar minha carta qualquer dia. Só pra eu entender. Aquele papo de apoiar o museu. Todo aquele tempo que você ficou perguntando sobre operações de segurança. Era um golpe. Você queria era roubar a coleção? Minha família. Eu sei que você se importa com a música. Mas aquelas coisas não são suas. Elas são dessa comunidade. Vamos, senhor. Você tá preso. Esse evento não seria possível sem a nossa fantástica curadora Angela e toda a comunidade. A forma como nos unimos para recuperar os itens roubados foi algo semigual. Tudo bem, tudo bem. Obrigada a todo mundo por salvarmos. E obrigada a todos. Ela tinha um livro sobre ela. Vou dar uma olhada na casa. Acho que deu tudo certo. Esse museu é demais. E tem tanta música que eu quero ouvir agora. Né? Mano, dá uma inspiração. Aí, bora tomar café da manhã amanhã pra eu te contar as minhas novas ideias de música. Fechou? Eu vou continuar por aqui. Marcos, esse lugar não é demais? Não acredito que eu nunca tinha vindo aqui. Mas depois de saber do rumo, acho que é melhor dar uma olhada. E o que eu fiquei sabendo, aquele cara se convenceu de que tudo isso aqui era dele por direito. Tem gente que enfia cada loucura na cabeça. Ai, que som maneiro. Eu tenho que estudar esse cara. Ai, tem gente demais. Melhor dar a volta. Oi, eu soube que você ajudou a achar o saxofone. Sim, até segurei ele. O Bert fazia milagre com aquele pedaço de metal. Meu pai era mó fã do Charlie Parker. Ele ia gostar de saber que o saxofone vai ficar aqui pra ser admirado. E talvez levar todo mundo até a música. Música é magia. Angela, eu sou o Miles, filho da vereadora Morales. Miles, ela fala de você o tempo todo. Meus parabéns pela exposição. Que bom que deu tudo certo. Graças à sua mãe e ao Spider-Man, claro. Oi, Miles. Achei que seria melhor ver se o saxofone tá no lugar certo. Foi a sua dica que ajudou a recuperar o saxofone. Ah, não é pra tanto. Foi o nosso Spider-Man. O cara, não o gato. Bom, foi um esforço da comunidade. Faz um carinho no seu Spider-Man por mim. Pode deixar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nossa, a sua mãe é fora de série. Ela é mesmo. Você acredita que aquele cara fingiu ser um doador e depois roubou o lugar? Ainda bem que ele não fugiu. Verdade. Essas coisas têm que ficar aqui. Não na cobertura de um cara onde só ele vai ver. Arte e música fazem a diferença no mundo. Na avenida Lennox, umas noites atrás, junto à palidez de uma luz fulgaz, suave foi o seu balanço. Suave foi o seu balanço. Isso sim que é letra. Um dia eu também quero poder dizer que fiz a diferença. Suave foi o seu balanço. Obrigada a todos. Muito obrigada. A Angela me disse que o museu recebeu um número recorde de novos membros. Sério? Eles vão ficar bem. Não teria conseguido sem você, mãe. Escuta. E se a gente se unir mesmo na próxima? Posso ter meu próprio traje. Mãe! Um traje cheio de apelho? Mãe, para. 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 Pode esquecer. Dança comigo. Me ensina a salsa. Mãe, para. A CIDADE NO BRASIL Estão sentindo a mudança no ar? Ele está limpo. É um novo dia para esse mundo. Encarar o apocalipse muda o jeito como a gente encara a vida. Vai ser, meu Spider! Se chamaram reforços é porque ficaram com medo. Aproveitem ele, talvez... Tenho que entrar e... Pronto. Foi o último. O meu Harlem? Bem, os caçadores vão descobrir que tem um novo chefe no pedaço. Nossa! É a escola abandonada que a minha mãe vive tentando reformar. É a base deles? Alguém tem que avisar para eles que a escola fechou de vez. Está pronto para o seu curso de caça? Vou mandar eles para a escola. A escolinha do soco. Nossa, foi péssima, Miles. Foi mal. Faz parte do meu Spider-Frame. Pelo menos a informação compensou. Eles estão melhorando o armamento dos veículos aqui. Na minha área, não. Acho painel do servidor e desativa as torridas. Ali, eu vou atrás dele. A área está livre. Vai para a próxima. Faltam duas torretas. Agora só falta uma torreta. E aí, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? E aí, o que você está fazendo? O que você está fazendo? A vida da morte. Tem coisa errada. Espais! Vocês me acharam? Estragaram a surpresa. Reforços? Sério? Vocês não dão conta de mim sozinhos, não? Eu estou em cima! Fato de posição! Eu não posso! Não, eu não venha! Não, eu não venha! Não, eu não venha! Não, eu venha! Se chamaram Reforços é porque ficaram com medo! Em cima! Sai da frente! Não, eu não venha! Tira-lhe! Algo encontrado! De volta para as sombras. De volta para as sombras. Tira-lhe! 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 De volta para as sombras! Ele está... Tira-lhe! 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 Os dados da base que se recebeu dos Redutos mostram outro cômodo aqui. Será que tem informações úteis sobre os caçadores? É, dá pra usar isso. Hum, vamos ver o... Ah, tem um arquivo codificado. Sasha. Esquece a sua obsessão. Vem pra casa enquanto ainda temos tempo. Nosso tempo acabou, meu amor. E seus filhos? Eles vão se matar pelo controle do nosso império. Os filhotes devem fazer por merecer, como todo mundo. Eles vão me considerar um obstáculo. Aí você ataca primeiro. A família do Kraven? Que legal. Pode ser um problema lá na frente. É melhor dar um jeito nas bases, então. Caso eles apareçam. E aí? Amém. Um. Um. E mais Nem essa cena comigo Uma linha de trem no Brooklyn Containers com que se presume Ser mercadorias preciosas para nós Spider-Man e a nova justiça É, deixem essa gente E venham atrás de Spider-Man Que? Que? Não, 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 não. Eu não consigo enfrentar esse bichão com o Miles, mano. Nossa, ele é muito forte, velho. Vamos lá. Eu preciso dos dados para saber quem essa coisa está rastreando. Vamos lá. 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 O vácuo deve me ajudar a alcançar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Preciso do impulso do vácuo! Se eu não pegar ele agora... Bora lá! Preciso dos dados pra saber quem essa coisa tá rastreando. Preciso dos dados pra saber quem essa coisa tá rastreando. Preciso dos dados pra saber quem essa coisa tá rastreando. Preciso dos dados pra saber quem essa coisa tá rastreando. Já tá na metade do download. Preciso dos dados pra saber quem essa coisa tá rastreando. Preciso dos dados pra saber quem essa coisa tá rastreando. O vácuo deve me ajudar a alcançar. Download quase concluído! Preciso dos dados pra saber quem essa coisa tá rastreando. Tirem tudo desse pássaro! Tudo pronto! Bom, vamos ver quem esse pombo alucinado tava procurando. Por que o Kraven tava caçando uma engenheira? Esse drone não vai mais incomodar ela. Vou destruir os outros. Vou destruir os outros. Vamos! 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 Pressione de outros! Como se derramenta e reforço o que pode ser real? Vamos! 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 Tchau, tchau. 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 Por acaso alguém pediu reforços? Porque isso não foi legal. Tchau. 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 Agora tá de boa. Eu só tenho que achar informações. Aposto que você tem o que eu tô procurando. O que mais tem nessa base? Uma sala de suprimentos com lança-granadas. Não preciso disso. Melhor prender com o tempo. Ah, dois redutos já foram. Tomara que o último me digam onde é a base. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Boa! 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 Assim, se eu fosse rico, também aproveitaria essa vista. E eu ia me preocupar com as bolas sempre sendo lançadas no terraço. Mas acho que eles podem pagar. Boa! Hum... Ah, quer brincar? Vamos brincar! Só posso impedir essa caçada com os dados do drone! O traje vai acabar pegando fogo desse jeito! Pássaros robôs têm filhotes? Só o Crave em frente para os animais dele com canhões elétricos! Foi mal, passarinhos! Já era pra vocês! Só mais cinquenta por cento! Pássaros! Bafo de dragão! Tá fora! Tem que ser mais rápido! ヤ a esse tiver! A ver pra todos! Você better morrer lá só! U��! Cê é ruim por virul areng! Cê também tem muitos peraços! Está o load quase pronto! Ai, estou perdendo ele! Vou evitar aquele pleco! Dados concluídos, que tal eu tirar umas peças suas agora? O Kraven estava caçando um influenciador? Ele achou o quê? Que o moleque tinha poderes? Não é alguém importante! Por que ir atrás de cidadãos comuns? Por que ir atrás de cidadãos? Eu sou o mestre da evolução! E o mistério comece! Spider-Man! O que é isso? Socorro! Ei! Aonde ele foi? Você acha que vai derrotar as minhas ilusões mais difíceis? Eu posso te ser uma ilusão, mas com a altura é real! Nada mal até aqui! Você pode encupirar! Não vai soar ninguém que eu vou conseguir si soar! Você fez isso! Acabou? Ai, caramba, valeu. Você vai ficar bem. Hum, acho que recebi uma mensagem. Oi, é a Betsy. O Quentin e o Cole estão examinando os dados muito úteis que se entregou pra gente. Eu tava pensando, quando tiver tudo certo com os mistérios, ia ser legal teu apoio do Spider-Man. Na faixa, é claro. A gente tá ficando sem dinheiro e isso tá deixando o Quentin ansioso. Enfim, é só uma ideia. Nem me liga de volta. Tchau. Foi mal, Betsy. Temos uma regra séria contra patrocínios do Spide. Seria bom repensar esse plano de negócios. O que é que é que é que é isso? Que é isso? O que é isso? Se é incerteza, se um dia eu me casasse, certamente não daria esquecer esse fato. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você prometeu que ia terminar em cinco minutos. Não, senhor. Se permite controlar o que eu não prometi. Você disse que ia fazer a minha barba em cinco minutos. Sim, senhor. Correto. E já... Calma, senhora. A lâmina é afiada. Quando eu prometi fazer a sua barba em cinco minutos, não disse nada sobre ensabuar também. Só isso demora muito. Ah, você faz retratos, Spider-Man? Eu tava precisando de um outro. Seja num palco ou a céu aberto, onde mais dá pra ver, hein? Transir futuras lendas te apresentando todos os dias. Encontre-se e fica longe de mais. E aí, você faz retratos. Agora o cristal é meu. Como vocês estão, meus alienosos? Essa galera não cansa. Esse cristal de areia tá me esperando. Eu achei eles. E eles estavam me esperando. Por todo tipo de arma. E de foi que eu me meti. Agora eu sei porque o Marco tava tenso. Os brinquedos do Kraven também me apavoram. Zidui. TECNOLOGIA ROUBADA DO UNDERGROUND Eles tentaram voltar sem a fim, mas... Eu vou dar uma utilidade melhor pra isso e avisar o Pitch. Essa briga não vai acabar bem pra ninguém. Relaxa, eu não vou te atrapalhar. Manda a coca nele! Será que vocês podem relaxar? Ainda não terminei. Cair! Aplausos! Puxa! 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 É isso que é caçada! Ah, para! Mais? Onda, porta ele logo! Ah! Caroco! Caroco! Ser louco meu! Ser louco meu! Bom trabalho! A gente devia colaborar de novo outra hora! É? Eu to faria! Ela deixando um vácuo, mano! Muito zoado, velho! Acho que se a gente mudar para o Peter, acho que a missão dela vai estar liberada! Mas eu vou continuar com o Miles para terminar algumas questinhas! Bora lá! Pô, inclusive a gente teve mais aparições do dela do que do Peter, né? Com o Miles! Interessante! 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 O que é isso? O que é isso? Estão precisando de ajuda! Um simbionte pegou alguém! Sai daqui! Eu vou cuidar disso! Eu vou cuidar disso! Eu vou cuidar disso! Eu vou cuidar disso! Deixem a realidade pra trás! Alguém me ajuda! Ele! Fica onde você tá! Eu vou te achar! Eu tenho uma novidade! Para algumas pessoas, eu vou ser um vilão em qualquer lugar! De novo isso? O que quer dizer? Escute a sua dúvida! Tá bom! O que aconteceu? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 As coordenadas mostram o estoque perto do topo do Braxton Building. As coordenadas mostram o estoque. De onde ele tira essas coisas? Tio, não acredito que você não mandou buscar suas tralhas e esqueceu de mencionar os lasers. Eu tenho que parar o... Eu tenho que parar. 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 E aí 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 E aí